Não me arrependo um minuto do que eu fiz, curti, sorri, chorei, mas aprendi É com os erros que a gente aprende a não errar de novo Fazer o quê? A pessoa certa não vem com a estrela na testa Tô correndo léguas de qualquer meia conversa Onde tá o botão que põe no moto que não presta? Agora o coração tá fora de área Tô operando em offline na gandaia Pra ter acesso agora é só selecionar Não presto nada, nada Agora o coração tá fora de área Tô operando em offline na gandaia Pra ter acesso agora é só selecionar Não presto nada, nada, nada Não me arrependo um minuto do que eu fiz, curti, sorri, chorei, mas aprendi É com os erros que a gente aprende a não errar de novo Fazer o quê? A pessoa certa não vem com a estrela na testa Tô correndo léguas de qualquer meia conversa Onde tá o botão que põe no moto que não presta? Agora o coração tá fora de área Tô operando em offline na gandaia